Quando eu tirei lá na última evento que eu fiz, a gente fez previsões daqueles que nem o pessoal faz, né? Ah, como é que vai ser o ano de 2024? Sei, isso é muito importante. Vão ter catástrofes? Vai voltar a pandemia? Vão ter ETs? Não é o que o pessoal pergunta? Sempre. Então vamos fazer essas previsões, porque eu já tirei, mas vamos ver o que sai nas cartas. Posso falar um negócio? Você falou um negócio de a gente tirar para uma pessoa famosa? Eu fiquei curioso, me veio um nome na cabeça. Então fala, se vê, deve ser maravilhoso. Eu queria saber do Elon Mosca. Do Elon Musk? É, do Elon Musk. Eu tiro, gente, não tem problema. Mas você está falando no sentido que você acha que ele pode acabar a humanidade, assim? Não, não, eu queria... Não, eu queria saber. Eu gosto de ver o que sai, porque eu não quero interferir no que for sair no tarot. E aí eu leio o que está, entendeu? Que inclusive quando a Cristina Cairo veio aqui, né? Ela fez aquela revelação que ela veio do futuro para o passado para contar que o negócio deu ruim. Então, vamos ver se isso... Sim. A Cristina Cairo é esse signo. Vocês me perguntaram, né? Ela parece bem aquariana. Ah, é aquário. É verdade. O pessoal quer saber do GT do México. O GT do México, meus amigos. O GT do México virou bolo, meu amigo. Aquilo ali... A tiragem que eu fiz com o GT também era meio... Vamos falar, então, do Elon Musk, tá? É, sim. O pessoal que está assistindo quiser também da sugestão, você vai pegando aí, amigo. Tá. Elon Musk. Cartas para Elon Musk. Belo corte é esse, parabéns. É, aí saiu umas... Você criou um corte. Umas boas, umas catástrofes. Médium tira cartas para Elon Musk. Vamos ver. Não vejo nada de ruim saindo para ele, gente. Aqui mostra para ele que... Mostra para mim que ele está sendo uma pessoa que está evitando gastar muito dinheiro no momento. Pensando em cortar franquias e coisas que ele está investindo no momento. E seguindo uma forma muito lógica agora de conseguir rentabilizar o que ele está fazendo. Pelo que eu entendo dele, ele fez muita coisa bosta, né? Que não deu muito certo. Ah, sim. Então eu sinto que agora ele está realmente querendo parar um pouco de atirar de forma errada, tá? Agora eu acho... As cartas mostram que ele vai sossegar um pouco agora. Então não vai vir grandes revelações de Elon Musk. Eu vejo que ele vai ficar mais tranquilo. Ele vai dar uma apaziguada, mas... Está buscando fugir um pouco da mídia, tá? Ele vai querer ficar um pouco mais na dele, vai querer pegar mais leve com ele, vai querer ficar mais introspectivo com ele mesmo. É, porque a fama dele foi brutal, né? Foi, mas eu sinto isso que apagou um pouco, né? Que ele deu uma... Deu uma murchada. Deu uma murchada. Ele ia ter a treta lá dele com o outro, não é? E não teve e tal. Ah, é. Ia rolar a luta, né? Ele com o Mark Zuckerberg. É, e o Make Me Over. Ia ser a luta do século. Sabe o que a gente pode tirar? Que eu acho que é legal. Vamos tirar da guerra que está tendo? Pode ser.